Peraí, então vou jogar a bola fora, peraí, dá a bola. Olha lá, tá girando ainda. Ó, ó, vai derrubar. Eu vou jogar fora. Vamos tirar a bola. Não, vai pro lixo. Vamos tirar a bola. Vamos tirar a bola. Vai pro lixo. Aí o que ele tá fazendo, vai dar um burrado nele. Vou colocar o retrato que eu ganhei, vai. Ah, então, então, então. Vamos tirar uma foto, vai, vamos tirar. Aí. Então vamos tirar uma foto bem linda. Pela ser vergonha. Ó, Duda, olha aqui. Duda, olha aqui. Não tem nada. Então vou jogar fora. Um, dois, três, quatro, cinco. Me segura que eu vou bater o timbolo. Me segura. Me segura. Me segura. Me segura. Me segura que eu vou jogar fora. Eu vou jogar fora. Eu vou pegar. Tira uma foto do seu pai, que não joga o timbolo fora. Olha a velha, hein. Nossa, você pagou a velha. Imagina. Que lindo. Vai lá, e agradece seu pai pelo amor. Dá um beijo nele. Essa velha ganhou a gente igual pirulito. Você não vai, você não vai, você vai jogar fora. Não falei. Então, então vai lá, dá um beijo seu pai, fica do bolo. Vai lá, dá um beijo. A velha ganhou a gente igual pirulito. Ó, ó. Vou jogar fora. Pode jogar na blusa. Então vai lá, vai lá. Vou jogar fora. Vou jogar fora. Vou jogar fora. Vou jogar fora. Ninguém me segura. Vou jogar fora. 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 Vamos jogar fora. Vamos jogar fora. Vamos jogar fora. Vamos jogar fora agora com todo mundo. Com toda família madrigal. E reclamar que a sua vela não era mágica. E eles têm que mandar uma vela mágica pra você. Enganar a gente igual pirulito. Até mais. Vamos jogar fora.